Fubuki, a irmã de Tatsumaki, disse que Blast pode disparar lasers de seus olhos, dominar poderes psíquicos e com essa habilidade comandar trilhões de robôs. Ela supõe até mesmo que ele poderia abater todos os heróis de classe S de uma só vez. Inclusive, disse que Blast é mais forte que o próprio King. Será? Bom, isso é uma especulação dita por ela em um databook The One Punch Man. Mas o que podemos tirar disso? Será que dá pra teorizar quais os poderes de Blast? Dá sim. Quer ver? Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzera com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje mais um vídeo de teorias de One Punch Man. Quais os poderes de Blast? O herói número 1 da associação de heróis. Já fiz vários vídeos de Blast. O último foi a localização aí do Blast no mundo de One Punch Man. E a origem do seu nome. Um vídeo muito legal. Vou deixar o link aqui no card. Calma que vai sair os vídeos de histórias também de todos os heróis classe S. Dá um confere. Já fiz do Garou. Já fiz do Moomin Rider. Nosso querido. Cavaleiros em licença aqui. E personagem fantástico. Eu lembro dele do risada. Bom, hoje eu trouxe uma teoria aqui. Alguns pontos lançados na webcomic. Então já adianto que vai ter spoilers da webcomic. Se você só acompanha o anime ou o mangá, esteja avisado. Eu peguei alguns pontos aqui e ali pra tentar levantar quais seriam os poderes de Blast. Ele pode causar explosões conforme diz o seu nome. Ele é poderoso como o Saitami. Apenas dispara socos. Então antes aproveita pra se inscrever. Se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho pra receber notificações. Que ele toma galáctico. Dispara aquele like aí pra dar uma fortalecida. E vamos lá tentar descobrir quais os poderes do herói número 1, Blast. Então reuni algumas infos dos possíveis poderes aí do mais forte. Sendo o herói mais bem classificado na associação de heróis. Pode-se presumir que Blast é um herói muito poderoso na classe S. Fubuki menciona que Blast é aquele no topo de todos os heróis. Durante uma conversa com o Saitama em seu apartamento. Conversa essa que o Saitama não queria ter, mas tudo bem. City também menciona que Blast só se apresentaria se a humanidade estivesse realmente em perigo. Bom, se Boros e Garou, o rei dos mares, entre tantos outros, não representaram perigo. Imaginem o nível de poder necessário pra mobilizar Blast de seu esconderijo. Tatsumaki, um dos personagens mais poderosos mostrados até hoje, considera Blast mais poderoso do que ela. Sabemos que ele é o herói número 1. E apesar de nunca fazer muito, ele está ali. Sabemos que ele derrotou, por exemplo, a Centopeia Anciã. Uma ameaça de nível dragão forte o suficiente para combater Bang, Bomb e Genos simultaneamente. Fubuki especula no Databook, como eu já disse, que Blast é mais forte que King. O que eu acho difícil, porque ninguém supera o Motor King. Mas tirando essa parte, ela também coloca algumas especulações ali interessantes. Como disparar lasers de seus olhos e dominar poderes psíquicos. Com essa habilidade, ele poderia comandar trilhões de robôs. Ela supõe que ele poderia até mesmo derrotar todos os heróis de classe S de uma só vez. Esses boatos de que ele pode atirar lasers de seus olhos e comandar um exército de robôs. Provavelmente aí é uma grande referência ao Superman. E é nesse ponto que já vamos chegar. Há uma teoria interessante que talvez Blast fosse um artista marcial. E seu nome esteja ligado diretamente a Bang e Bomb. Seria Bang, Bomb e Blast. Mas o capítulo da Centopeia Anciã, o número do capítulo 84.2, refuta isso. Fênix Man diz que Bang e Bomb, sendo artistas marciais. Não tem a capacidade de derrubar um inimigo gigante como a Centopeia. De acordo com o Fênix Man, existem apenas quatro heróis que podem derrotar esse monstro. Blast, Tatsumaki, King e Metal Knight. A única coisa em comum com esses quatro heróis. É que eles podem causar muitos danos em larga escala. Tatsumaki com sua telecinese. King com seu King Style Ultimate Burst Wave Motion Cannon. E o Metal Knight com seu vasto arsenal militar. Por fim, temos Blast. Com isso, em mente, chegamos ao nome do herói. Blast, ligando seus poderes a explosões. O que cairia melhor aí em larga escala do que explosões. Falem a verdade. Imagine um soco que concentre uma explosão. Ok, isso é meio óbvio por conta do nome de Blast. Mas como ele faria essas explosões? Blast poderia ser, quem sabe, um médium. Que utiliza os seus poderes para simular força extrema. Sim, Blast seria também um Esper. E não é segredo que o criador da série tem um fascínio por poderes psíquicos. Então, não acho que seja uma ideia muito improvável Blast estar nesse patamar. Um Esper no mundo de One Punch Man. É um indivíduo capaz de usar telepatia e outras habilidades paranormais similares. Os Espers são bastante raros. Mas uma vez despertados, podem se tornar bastante poderosos por si mesmos. Como aí Tatsumaki, a nossa tornada do terror. Mas por que isso faria sentido? Podemos levar em conta alguns fatos para essa teoria. Por exemplo, como Blast sabe quando uma ameaça verdadeira para a humanidade vai aparecer? Ele não vai esperar todos os heróis serem derrotados. Para medir o nível de poder e o nível de ameaça do tal monstro. Então, pode ser que ele possa sentir esse tipo de energia em qualquer ser. E assim ele pode saber qual é a verdadeira ameaça à humanidade. Quando Tatsumaki tem um flashback de se encontrar com Blast no capítulo 106 da webcomic. Podemos ver que Blast perguntou a Tatsumaki porque ela não utilizou o seu poder depois que ele a resgatou do monstro. E quando o Tatsumaki diz que seus poderes psíquicos não funcionariam. O Blast também respondeu ao longo de uma linha ali que não é legal mentir. Como a instalação não mantinha somente e exclusivamente Espers. E digo isso porque o Blast derrotou um monstro na frente da cela de Tatsumaki. Podemos presumir que tinha mais coisas por lá. Outros poderes. Por conta disto, Blast não teria como saber que Tatsumaki era um Esper. A menos que ele possa sentir essa presença de alguma forma. Isso levanta a teoria do real poder de Blast. Quem sabe ele seja um Esper ou não. Concentrar seu poder telecinético em um soco poderia causar explosões. E essa seria uma ligação interessante com o seu nome. Sentir o poder de Tatsumaki seria a ligação perfeita para isso. Afinal Espers consegue sentir a presença um dos outros. O que podemos utilizar mais ainda para reforçar isso é que sabemos que o One Punch Man é uma sátira aos super-heróis. E é baseado em alguns pontos de heróis poderosos. Por exemplo temos um poder utilizado pela família do próprio Superman. Quando falamos de herói mais forte é sempre Superman que vem na nossa mente e na nossa cabeça. E Blast aqui no mundo de One Punch Man tem aí o mesmo peso que o Superman. Blast talvez possa ter uma variação da capacidade de telecinesia conhecida como telecinesia tátil. Bom isso é uma habilidade na qual se pode usar um campo de força telecinético personalizado. Um pouco diferente de Tatsumaki. Para melhorar suas habilidades físicas, proteger-se contra danos físicos por exemplo. O usuário é capaz de manifestar força telecinética e envolver seu próprio corpo com ela. Simulando atributos físicos melhorados ou sobrenaturais. Com isso ele pode aumentar grandemente a sua força, sua velocidade, sua resistência, sua capacidade de regeneração. Além de simular o levantamento de peso ao levitar corpos enquanto mantém o contato físico com eles. Então ele também pode exercer pressão telecinética para esmagar e destruir inimigos ou qualquer objetos que tocá-los. Bom ele pode se projetar, pode voar, pode se manter em levitação e ainda pode mover objetos ao seu redor como telecinese normal. Mas o usuário deve ter sempre contato físico com o objeto para poder movê-lo de alguma forma. Quem utiliza esse poder é o Superboy da DC Comics, um conhecido usuário de telecinesia tátil. E essas infos dos poderes eu retirei dele. Essa habilidade se encaixa perfeitamente com a vibração que Blast vem passando. Com base em como An foi a fundo com habilidades telecinéticas de Esper e seus mangás. Não é exagero pensar que tal habilidade poderia ser introduzida no futuro da série. Óbvio que no fim pode ser apenas uma sátira e Blast seja alguém como Saitama. Alguém que fez um treino sem sentido nenhum e alcançou esse patamar de força. Por motivo de piada cairia perfeitamente. Mas o fato de Blast saber os poderes de Tatsumaki levanta esse fato de como ele sabia sobre isso. Somente sentindo essa energia. E o poder da telecinese tátil desse Superboy cairia perfeitamente com o seu nome. Já que um soco concentrado com esse poder poderia causar explosões. Todo o seu poder telecinético depende do toque. Então os efeitos de seus golpes seriam muito parecidos com os socos normais e os socos sérios de Saitama. Os usuários de telecinese tátil como o Superboy podem também utilizar feixes piciônicos para explodir seus inimigos. Além de projetar lasers de seus olhos. E aliás eles podem usar seus poderes psíquicos e transformar na habilidade de comandar trilhões de robôs. Exatamente como o Fubuki especulou lá no Databook. Em 20 palavras ou menos pode ser que Blast também seja um Esper. E é isso galera. O que vocês acham? Vocês acham que Blast vai ter um poder parecido com o de Tatsumaki. Mas com uma variante ao qual ele depende totalmente do toque para colocar para fora essa energia. Faz muito sentido com essa ligação da telecinesia tátil. O seu nome, o seu uniforme caem perfeitamente. Tem uma teoria que eu gosto que fala que o Blast é os cabelos de Saitama que caiu e ele se desenvolveu e se tornou um herói poderoso. Eu amo essa teoria. Apesar de não baterem ali as datas e as idades. É engraçado pensar nas teorias mais malucas de One Punch Man. Quem sabe eu trago algumas aqui para vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Não se preocupem que logo menos saem os vídeos de história de todos os heróis classe S. E é isso aí. Valeu por assistirem galera. Se curtiu, likezão. Compartilhe aí com os amigos. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.